Bem, boa tarde. Boa tarde a todos. Nós já tivemos a oportunidade de participar de alguns debates, de programas esportivos, discutindo um pouquinho o estatuto, como a proposta do estatuto foi criada, mas era importante trazer essas informações, já que a Assembleia, que é o último passo para aprovação do estatuto, está marcado, já foi designado. Então, é mais uma oportunidade de a gente esclarecer os pontos, abrir para que vocês perguntem. É bom a gente fazer um histórico de como se deu essa formação do estatuto. Nós tivemos a honra que nós estamos, alguns membros da comissão, mas ela foi formada por Ketsch, por aqui presente, o ex-presidente Martorelli, o ex-presidente Léo Lopes, César Caúla, o ex-presidente Arsênio Meira, Pedro Henrique Reinaldo, ex-presidente da OAB, também participou. Houve a designação pelo presidente do conselho, dessa comissão, para fazer um estudo da elaboração desse novo estatuto. E a comissão, nós tínhamos alguns pilares, que nós tínhamos que partimos desses pilares para a construção desse estatuto novo. O estatuto que estava em vigor e o estatuto que tinha sido aprovado pelo conselho anterior, mas que não entrou em vigência porque não justamente faltou a Assembleia dos Sócios. Mas foi um estatuto que foi consolidado com a opinião dos conselheiros anteriores, que a gente tinha também que trazer esse estatuto para a discussão da comissão como um pilar que era o estatuto atual, que já estava, inclusive, bastante defasado pelo tempo e pelo momento histórico dele. E aí nós construímos essa proposta do estatuto com a comissão e trouxemos essa discussão para o conselho. E aí, pessoal, deixar muito claro que foi uma discussão bastante democrática com o conselho. Nós fizemos uma primeira apresentação do esboço da proposta do estatuto. Houve a discussão com o conselho, uma apresentação rápida desse esboço. Abrimos um prazo grande para que os conselheiros tomassem pé, estudassem a proposta do estatuto e propusessem alterações, supressões ao que estava proposto. E todas as propostas dos conselheiros, artigo por artigo, foram discutidas novamente no conselho. Nenhuma proposta de nenhum conselheiro deixou de ser analisada. Algumas delas, inclusive, nós acatamos e introduzimos no texto. Outras propostas nós rejeitamos, mas trouxemos mesmo assim para que aquela proposta que nós rejeitamos ela fosse rediscutida pelos conselheiros. Então, o artigo por artigo desse estatuto foi discutido pelo conselho deliberativo, que aprovamos a... Com a redação pronta, nós trouxemos novamente ao conselho para aí sim fazer a aprovação do texto final. Então, nós praticamente tivemos três discussões no conselho deliberativo até chegar a essa proposta final, que agora vai ser submetida à Assembleia Geral. Então, nós ficamos muito tranquilos, porque é um estatuto que, apesar da dificuldade, como eu disse, inicialmente, nós íamos fazer apenas alguns reparos no estatuto, algumas adequações, como a possibilidade da SAF, que nós vamos discutir, e aí, aproveitando esse gancho, já falando um pouquinho disso, porque ainda, apesar de toda a discussão, de todos os veículos que eu pude comparecer falando disso, ainda tem gente confundindo as coisas. Nós não estamos fazendo um estatuto da SAF. Nós apenas estamos adequando o estatuto do clube à possibilidade da criação de uma SAF. Do jeito que o estatuto era anteriormente, nós não poderíamos, por exemplo, discutir a SAF, admitir a possibilidade da SAF, porque isso não tinha previsão legal e não poderia ter, até porque, quando o estatuto foi criado, não se falava, não existia nem a lei da SAF, enfim. Então, esse estatuto traz essa possibilidade. E nós fomos além. A comissão não quis, e o conselho aprovou nesse sentido, não quis apenas admitir a possibilidade da SAF, mas o conselho quis estabelecer alguns regramentos, admitir a SAF, mas já trazer um formato básico para a criação da SAF. E aí, o que seria isso? Por exemplo, nós, a lei foi criada, que admite a SAF, e nós colocamos, olha, a SAF, se houver um dia no esporte, se houver a possibilidade de se criar uma SAF no esporte, ela vai ser criada nos termos do inciso segundo do artigo segundo da lei 14.193. O que é isso? é que a SAF se preparar, se um dia houver a necessidade de se fazer uma SAF, os sócios quiserem fazer uma SAF, houver uma proposta, a proposta deve estar cingida exclusivamente ao futebol. Então, não vai poder haver a negociação de patrimônio do clube, é uma SAF, nem da associação, é uma SAF exclusivamente ligada ao futebol. E aí, eu posso ler aqui rapidamente, nessa parte da SAF, que consta no estatuto. por exemplo, não é que eu estou finalizando. Aqui. Fica o esporte Clube do Recife, isso é o dispositivo já do estatuto, do artigo 136, autorizado a constituir, na modalidade prevista no inciso segundo do artigo segundo, uma sociedade anônima de futebol, observadas as regras previstas nessa subsecção. Então, nós já delimitamos que a SAF poderá ser realizada, admitida, autorizada a uma futura negociação, desde que seja relacionada exclusivamente ao futebol. A construção da SAF deverá seguir modelo econômico, nele incluído o laudo de avaliação dos ativos. E aí, começamos a arregrar como seria isso. O Conselho Deliberativo se preocupou em trazer uma estrutura consolidada, utilizando dos meios mais seguros possíveis. Por exemplo, elaborado por consórcio de duas empresas especializadas, a serem escolhidas, a primeira entre as seguintes empresas de auditoria, e aí são as Big Fours, Ernest Young, Deloitte, Princess Waterhouse, KPMG, outras instituições sérias para que se fizessem uma auditoria específica na análise da negociação. Enfim, um cuidado mínimo que o clube precisa ter. Se alguma diretoria no futuro quiser resolver fazer uma SAF, ela vai ter que cumprir esses pressupostos que são fundamentais para se ter segurança efetiva no negócio. E aí, outras situações também que a gente pode ir respondendo às perguntas de vocês. Mas, por exemplo, na questão da SAF, nós já colocamos no estatuto que os símbolos, os signos, o hino tem que ser respeitado pela SAF, não pode ser alterado, as cores têm que ser respeitadas, tem que ter uma participação mínima de 10% das ações do Esporte Clube do Recife. A vedação de venda dos ativos imobiliários do esporte, se pode fazer a sessão onerosa, mas jamais a venda. Por exemplo, o CT. O CT pode ser alugado à SAF, mas não pode ser vendido à SAF. O estádio, a sede, enfim. Tivemos esse cuidado para evitar essa discussão no futuro. A garantia que se deu para a realização da SAF. Colocamos metas de desempenho, a exigência de, na SAF, se ter metas de desempenho, não só metas no aspecto administrativo financeiro, mas também no futebol. A representação, se vocês quiserem complementar, mas pontos importantes, que é a representação de um representante do esporte em todos os conselhos da SAF. Então, criamos essas seguranças e esses pressupostos para quem for fazer a SAF. E repito, nós não estamos aqui já realizando uma SAF, nós estamos só criando a possibilidade que ela possa existir no futuro, devidamente regrada. E aí partimos para outras, não só a SAF, do estatuto, mas outras situações que nós entendíamos que havia a necessidade urgente de se modificar. O presidente Yuri tinha um compromisso de campanha que era tornar e profissionalizar, todos vocês conhecem bem, que era um dos projetos e propostas de campanha de se profissionalizar o clube e tornar um clube moderno. E aí nós não poderíamos ter esse discurso e ter no clube uma estrutura ainda que não fosse uma estrutura corporativa. A gente começa a falar em SAF e a gente tinha uma estrutura ainda arcaica de um clube, como se fosse outro qualquer, sem trazer essa estrutura corporativa que o clube precisava. Então, nós reformulamos isso também. Saímos daquela estrutura tradicional que os clubes pernambucanos, e me parece, eu já disse isso em algumas entrevistas, que parece que isso são bons sinais, porque parece que todos os clubes estão com essa visão da modernização, da profissionalização, e nós criamos uma estrutura corporativa. Acabamos com aquela estrutura presidencialista que se tinha e nós criamos um conselho de administração. Então, sai aquela diretoria que se tinha, a diretoria de futebol, a diretoria de marketing, a diretoria é composta por sócios abnegados. Acabamos com isso, criamos um conselho de administração, que é formado de cinco membros, presidente, vice-presidente e três conselheiros que passam a dirigir de forma coletiva o clube. Ah, mas o presidente perde todas as suas funções com o conselho de administração? Não. Dentro do conselho de administração, o estatuto criou também funções específicas para o presidente. Situações em que o presidente pode deliberar sozinho, que ele tenha poder e atribuição de deliberar e de decidir, independente do conselho, até para que o conselho não amarre demais e não congele o dia a dia do clube. Mas o princípio maior são decisões corporativas partindo de um conselho de administração. Ao mesmo tempo que esse conselho é criado, se cria efetivamente as diretorias executivas, que são diretorias remuneradas. Tudo isso num nível hierárquico submetido a um CEO, que será, vamos falar assim, um gerente executivo do clube. Nós temos um conselho de administração, embaçamos a ter um CEO, que como toda empresa moderna, principalmente empresas SA, que o formato, se viera a ter de uma SAF, o clube já está preparado para isso. porque o dia a dia do clube, os atos administrativos, a gestão política do clube permanece com o conselho de administração. Mas o dia a dia do clube, a gestão executiva, não pode estar dependendo de um presidente. A gente está falando do esporte clube do Recife, que está atrelado, o presidente Assênio, que é uma testemunha viva disso, precisava da assinatura do presidente para mover o dia a dia do clube. Isso não faz sentido nenhum. Essa centralização na mão do presidente não faz, porque há necessidade de ter um gerente executivo, um gestor para isso, que seria o CEO, e esse CEO estaria assim, hierarquicamente, das diretorias executivas, todas elas remuneradas. Então, nós vamos ter o CEO do esporte, nós vamos ter o diretor de futebol remunerado, o diretor de marketing remunerado, enfim, todos os segmentos remunerados remunerados e devidamente profissionalizados, logicamente, tudo isso submetido a um conselho de administração. Vou adiantar o que eu já vi na mídia, que é o pessoal diz, ah, mas como é que se vai dar esse processo eleitoral? E dá novidade do conselho de administração. Ao invés do eleitor, ele não vai mais votar no presidente, como era antigamente, o vice-presidente, se não me engano, presidente, vice-presidente e conselho. A chapa, obrigatoriamente, vai ter o conselho de administração com seus cargos, presidente, vice-presidente, três conselheiros, conselho deliberativo. Isso é o que vai compor na nova chapa, que também já adianta a vocês, para estimular aí os questionamentos, que isso também não vai ser aplicado na eleição deste ano. o conselho deliberativo, a diretoria, entendeu, de só publicar o estatuto novo após o processo eleitoral deste ano, para que as regras deste estatuto não se apliquem neste processo eleitoral. Então, este ano, vocês ainda vão ver na urna do esporte, presidente, vice-presidente e conselho deliberativo. Vocês, aí, uma novidade, tá, desse estatuto. Nós acabamos com os dois anos podendo ser com a reeleição, acabamos, modificamos para três anos sem o direito de reeleição. Isso também, logicamente, como não vai estar no processo eleitoral, a chapa que se eleger no próximo ano, também vai ficar por dois anos, porque vai, não vai entrar em vigor os três anos, que é uma alteração do estatuto. Isso não implica, ah, mas vocês criaram um conselho de administração que não vai ter na próxima gestão, não vai ter o conselho de administração, nada impede que, como a gestão já vai estar submetida a um estatuto, nada impede que o presidente comece a adotar práticas corporativas, como já tem sido feito por essa gestão, na próxima gestão, não é com a criação, com a criação do cargo de CEO, que não é nenhuma novidade aqui no clube, porque o CEO já existia, acho que Martorelli já fez uma gestão com o CEO, enfim, não é nenhuma novidade. Então, esse é um ponto importante de alteração, essa estrutura corporativa. Nós fizemos também alterações importantes na questão do processo ético disciplinado do clube. Isso, para mim, é de extrema importância. É engraçado que as pessoas não perguntam muito sobre isso, mas, para mim, é uma das grandes e significativas alterações do estatuto, foi essa preocupação que nós tivemos com essa questão de se instituir no clube efetivo um processo administrativo disciplinar. Para que vocês tivessem ideia, a gente tinha uma... O estatuto misturava tudo, a gente sabia quem era competente, se era o conselho deliberativo, se era o presidente, quando o presidente poderia punir, quando o conselho deliberativo era competente, era uma coxa de retalhos e terminava favorecendo a impunidade dentro do clube. O que a gente está querendo evitar, logicamente, são deixar impune sócios que praticam atos de extrema gravidade, ao ponto do esporte ser prejudicado em vários jogos, vocês acompanharam isso, por torcidas organizadas ou por sócios desavisados, a pessoa cometia uma irregularidade e terminava o clube sendo prejudicado e aquela pessoa que motivou, aquela torcida que motivou, ou um coletivo de pessoas que motivou aquela penalidade do clube e não ser punida, efetivamente. Significativas nessa questão da... Adequamos o estatuto à lei geral do esporte, por exemplo, só para que vocês tenham ideia, nós incluímos, como infração disciplinar, a prática de conduta prevista como crime infamante ou que prejudique, de qualquer maneira, os interesses do esporte. incluímos como infração disciplinar violar normas legais atinentes à lei geral do esporte e à legislação desportiva ou relata que possam prejudicar os interesses do esporte. Nós trouxemos para o arcabouço de infrações administrativas a prática de crimes como o racismo, a injúria racial, os crimes contra a liberdade sexual, inclusive de importunação ofensiva ao pudor, o tráfico de entorpecentes. Então, nós adequamos a uma realidade que nós estávamos vendo que eram fatos que ocorriam corriqueiramente no clube e não se tinha uma punição efetiva para isso. Mas alteramos não só as infrações, mas a forma de julgar. Hoje, pelo Estatuto Novo, o Conselho Deliberativo vai votar e escolher 15 membros que passam a compor a Comissão de Ética e Disciplina. Esses 15 membros, 11 membros, desculpe, são 11 membros, criamos duas câmaras de julgamento, cada câmara com cinco conselheiros, cinco membros e mais o presidente do conselho. Então, nós estipulamos competências para a Câmara julgar, para o pleno da Comissão de Ética e Disciplina julgar, e estipulamos também qual das infrações poderiam ser submetidas a um recurso ao Conselho Deliberativo ou simplesmente ao pleno da Comissão e Ética. Fizemos regramentos para facilitar essa apuração, logicamente, garantindo a ampla defesa, o contraditório de quem praticar. Outro ponto que posso trazer como inovação era a questão do Conselho Deliberativo. Nós tínhamos uma dificuldade aqui, nós tínhamos os titulares do Conselho Deliberativo, os suplentes do Conselho Deliberativo, e nós chegávamos em uma reunião e tínhamos 30, 40 pessoas participando da sessão. Para que um conselheiro suplente pudesse assumir a vaga do titular, era necessário que houvesse a vacância daquele cargo. Era necessário que houvesse um pedido de licença, um pedido de exoneração, um afastamento. Acabamos com isso. São todos convocados para a sessão do Conselho, titulares e suplentes. Os suplentes que não comparecerem serão substituídos automaticamente pelos conselhos, os titulares que não comparecerem serão automaticamente substituídos pelo conselheiro suplente, e aí nós teremos sessões do Conselho muito mais democráticas e participativas, dando a oportunidade que todos participem na ausência de um titular. E mais, criamos uma dificuldade, não é uma dificuldade, eu me expressei errado, criamos uma penalidade para aqueles conselheiros que não estejam cumprindo com as suas obrigações. Nós entendemos que ser conselheiro do esporte é uma honra, e que existem pessoas que estão querendo exercer essas atribuições e não se justifica que as pessoas sejam eleitas pela Assembleia Geral e não compareçam na sessão, não participem das sessões do Conselho. E agora nós estamos punindo, criamos a punição aos conselheiros que faltem, me lembro, acho que são três sessões seguidas, eles serão automaticamente, vai se dar o direito à defesa para que justifique porque não vieram, mas três sessões seguidas ou cinco alternadas que faltam e terá também passíveis de ser excluídos automaticamente caso não cumpra a decisão do estatuto. Então, a ideia também é termos um conselho deliberativo cada vez mais atuante, cada vez mais participativo, com um quórum de presença cada vez maior. Eu acho que as... Esqueci só se eu anotei alguma coisa aqui que eu possa... Conselho de administração... Bom, basicamente é isso, não sei se vocês querem acrescentar algum ponto, mas teriam, assim, alguns pilares de maior importância em termos de alteração. E aí a gente está à disposição aí de vocês para qualquer questionamento. A eleição será... A eleição será três anos, sem possibilidade de reeleição. Essa é uma vedação no estatuto só para o presidente. Os outros, o presidente do conselho deliberativo, enfim, em todas as outras situações, pode haver a recondução, né, para esses cargos. Boa tarde a todos que acompanham a mesa. Eu sou a Giovana, da TV Jornal. E eu gostaria de perguntar duas coisas. Eu sei que nas reuniões ordinárias das terças-feiras, muitas coisas foram propostas e nem todas foram aceitas. E é justamente sobre isso que vocês vão falar muito de SAF, muito dessa renovação, mas dois pontos que não foram acatados. E eu queria que vocês explicassem, tivessem essa oportunidade de explicar também para a torcida. Um, o porquê do sócio-torcedor não ter o direito a voto, sendo que clubes como Fortaleza, CRB do Nordeste, dão esse direito para o sócio-torcedor. Eu confesso que eu não sei a porcentagem da quantidade de sócios, porque o clube não divulga isso. Mas o porquê disso, e também o porquê do conselho proporcional não ter sido aceito. Você falando de um conselho mais participativo, o porquê dessa opção não ter sido acatada também nessa votação. Obrigada. Bom, vamos lá para o sócio-torcedor. Sócio-torcedor, essa matéria foi realmente bastante discutida aqui. E, primeiro, que talvez houve um equívoco até de se colocar a expressão uma nomenclatura de sócio. Na verdade, vamos alterar um pouquinho isso. Não se criou uma nomenclatura de sócio restringindo a possibilidade de um sócio com poderes menores do que os demais. Não foi isso. Havia uma... O torcedor rubro-negro exigia... Eles sempre se queixavam que ou ele era sócio, obrigatoriamente, ele tinha que ser sócio para ter alguns benefícios enquanto torcedor. Ele queria ter um benefício de um benefício menor, de ter acesso a determinadas locais para assistir o jogo, de ter um benefício porque ele era assíduo nos jogos de esporte, mas ele não queria ser sócio. Na verdade, se criou essa situação para atender um pedido, um reclamo de torcedores rubro-negros que queriam ter benefícios em virtude de sua cidadade, em virtude de comparecerem em esporte, mas eles não queriam ser sócio. Porque, dentre as categorias de sócios, existem aquelas que tenham menores atribuições e todos eles votam. Exige o sócio, a primeira categoria que paga um valor menor, o outro paga um valor maior, são vários segmentos de sócios. Nesse caso específico, se denominou como sócio torcedor, a verdade, justamente para atender o pedido da pessoa que não quer ser sócio do esporte, ele não quer frequentar o clube, ele não quer ter decisão política no clube, mas ele quer ter um benefício a mais, porque ele quer comparecer ao jogo, ele quer ter um valor promocional dos ingressos, daí porque se criou. Não era agora, depois que se cria isso, para atender um público que não quer sócio, que se dê o direito a eles a votar. Então, esse foi o entendimento da comissão, e aí é um levantamento histórico da criação desses sócios que o Conselho Deliberativo aprovou. E a outra questão é da proporcionalidade, de você aqui, duas, três chapas, acho que é isso, e se ter uma proporcionalidade no Conselho de acordo com... essa é uma questão que se repete, eu acho que todos os órgãos, todas as instituições que possuem Conselho passam por essa discussão, eu fui presidente da OAB, nós temos todos os dias essa discussão lá dentro da questão da proporcionalidade do Conselho, e o sistema OAB entendeu que essa... é que o Conselho faz parte daquela representação que é escolhida pelos sócios para compor a diretoria, que não faria sentido se ter dentro do Conselho essa divisão que às vezes deixa de agregar para criar também dificuldades de gestão. Então, não quer dizer que no Conselho não tenha discordâncias, lógico, ele é criado para isso, ele é representação dos sócios, mas ali é um Conselho de uma gestão representando os sócios nas deliberações, mas seria um... extremamente... existiria uma dificuldade muito grande a nosso ver compartilhar vários segmentos do clube num Conselho, essa foi a opinião que o Conselho acatou. Eu quero só acrescentar em relação ao sócio-torcedor, que isso foi objeto de uma discussão muito madura no âmbito do Conselho. O clube pode ter... O torcedor, aquele aficionado do clube, pode ter disponibilidades distintas de participação, interesses distintos de participação. E, naturalmente, a isso correspondem prerrogativas distintas de participação. O sócio-torcedor, na verdade, deve funcionar e funciona com a porta de entrada daquele aficionado para o clube. se não houvesse diferença entre as diversas categorias, haveria um desestímulo àquela participação maior que tenha aquelas categorias de sócios que têm maior custo e maiores prerrogativas na vida social do clube, porque têm mais disponibilidade e o maior interesse de participar. Então, a gente pode ver a questão, e isso foi, como eu disse, objeto de uma discussão muito tranquila no conselho. Porque há consequências. Se todos os sócios fossem só de uma categoria, você desestimula. Se todos tivessem exatamente as mesmas prerrogativas, você desestimula a participação mais qualificada, mais profunda, mais custosa, etc. Então, acho que essa é uma... Se a gente olhar o que a Demar ponderou, é exatamente isso. É a criação do sócio-torcedor é a vontade de trazer mais gente para a vida social do clube, de acordo com as possibilidades e a disponibilidade da pessoa, que são distintas. Então, acho que esse é um ponto que foi uma visão de ampla maioria do conselho. Boa noite, Alessandro Matias, do canal Eu Pratico Esporte, TV no YouTube. Eu, Pademar, estava explanando sobre metas administrativas e de futebol. Me vai ter uma curiosidade. caso não seja alcançada essas metas e se puder citar algum exemplo de meta, o que é que ocorre com essa SAF, com essa empresa? Obrigado, boa noite. São metas estipuladas de gestão. Logicamente que o conselho deliberativo do esporte vai fazer cumprir as metas estipuladas. Isso pode gerar várias consequências. É como se fosse uma cláusula contratual prévia que estabelece metas a serem atingidas. se a empresa, o acionista deixa de cumprir, o conselho pode, o conselho de acionistas pode levar essa discussão e pode gerar isso penalidade para a TAF. Posso complementar. Como já foi explicado aqui, o estatuto não estabelece regras da SAF. Estabelece regras mínimas de participação do clube na SAF. e, portanto, por exemplo, haverá a previsão de metas. As consequências do descumprimento dessas metas e o método de aferição delas será, ambas os temas serão tratados tanto nos instrumentos de criação da SAF quanto no acordo de acionista que necessariamente deve haver para que a SAF funcione. E o estatuto teve uma preocupação muito concreta de estabelecer a partir de uma criação de uma designação do Conselho Deliberativo do Clube uma comissão de acompanhamento não só da instituição mas também do próprio funcionamento da SAF. A SAF, na verdade, passa a ter um controle muito maior do que tem uma sociedade anônima já tem um controle pelos seus próprios órgãos do atingimento de seus objetivos do resultado que os executivos entregam. Mas na SAF que vier a ser criada no esporte haverá necessidade ainda de um controle maior que está na criação dessa comissão de acompanhamento na existência de vários temas em que o esporte terá poder de veto em relação a determinados temas o esporte terá o poder de veto nos controles próprios da política do clube na presença do clube em todo obrigatório do clube de algum representante do clube em todas as instituições de decisão da SAF. Na verdade, é um complexo de regras que foram criadas exatamente com o objetivo de atribuir maior transparência maior eficiência e maior controle do clube sobre a SAF. Acho que tudo está bem desenhado nessa lógica com a preocupação claro que a instituição dessas regras não pode ser um obstáculo a que o esporte participe do SAF. Então, encontrar o exato equilíbrio entre controle e segurança e flexibilidade de modelo para que haja interessados nas formas de organização são muito variadas. Se a gente estabelecesse muita rigidez nesse momento no modelo, a gente iria diminuir as possibilidades do esporte receber a melhor proposta possível para a construção de lançados. É importante que vocês entendam que para esse estatuto a gente poderia simplesmente ter um artigo dizendo que o esporte autoriza a criação a possibilidade da criação de um SAF. Já estava isso. Porque, entendam, a gente não está deliberando nada sobre a SAF. Nós estamos criando mecanismos preparando para um SAF. Nós entendemos que esse é um momento oportuno para a gente estabelecer condições mínimas óbvias questões que que garantam situações para que no futuro em outra situação não se muda que se faça uma SAF com qualquer critério. Mudando, permitindo que, por exemplo, o dono da SAF ou acionista majoritário de repente mude as cores do clube para vermelho e branco ou se tire os nossos símbolos. Para que vocês tenham ideia, isso tudo vai ser regulado quando a SAF, se a SAF vier, e eu gosto sempre de repetir o que o nosso presidente vem dizendo perante aqui o Conselho de Alibus de Transporte que não tem proposta, essa matéria não foi discutida, mas quando ela vier, se vier, vai existir um estatuto próprio da SAF e os sócios vão participar da aprovação desse estatuto da SAF. Só que esse estatuto da SAF não pode respeitar essas condições mínimas que nós estamos colocando agora como garantidoras. Para que vocês tenham ideia, a gente falou no artigo 147, além das matérias previstas em lei, dependerá do voto afirmativo do esporte na Assembleia Geral da SAF ou da concordância de seu representante em qualquer ordem. as deliberações sobre as seguintes matérias. Veja, nós nos preocupamos já a trazer aqui que qualquer decisão sobre isso aqui precisa da autorização do esporte ou do representante do esporte nos conselhos pertinentes. Por exemplo, a participação em competições desportivas. De repente, não pode a SAF ou a direção da SAF dizer que o esporte não vai participar mais do Campeonato Pernambucano. Isso não é... Nós já delimitamos que isso precisa ter a anuência do esporte ou do representante do esporte na SAF. Outra situação, a concessão de direitos de nome do estádio do esporte e do seu centro de treinamentos, a destituição, substituição e indicação dos integrantes dos órgãos societários indicados pelo esporte. não é de atribuição da SAF não gostei de fulano, vou tirar fulano e indiquem o outro. Não. Isso precisa da anuência. A ação ou criação de nova classe ou espécie de ações, a transformação da SAF em outro tipo social, a emissão de debêntos de qualquer natureza, enfim, são condições que a gente já se preocupou em trazer para esse estatuto que tenha no futuro. Lembrando, o fóssil vai participar dessas deliberações no futuro, vai ter que anuir no Assembleia também e a SAF vier. Boa tarde. Eu queria que vocês explicassem um pouco mais sobre esses cargos que passariam a ser remunerados. já existe um plano orçamentário com os valores que seriam pagos para esses novos cargos e quem define esses valores em caso de aprovação do novo estatuto? Boa tarde. Não, não existe nada disso. São cargos de responsabilidade, de contratação e de gestão do Conselho de Administração. Então, o Conselho que for no caso na próxima eleição não vai ser Conselho, o próximo presidente deliberará se, como essas normas não vão estar em vigor, ele vai decidir se vai ainda, não vai ser obrigatório, se vai ainda aplicar já essa forma de gestão, mas ele contrata, ele demite ao critério no estatuto pelo Conselho de Administração e a forma de remuneração é também uma questão de opção do gestor que está à frente do clube, que é ditado, estou sentado dizendo aqui, que é o mercado que dita isso, efetivamente. Compete ao Conselho de Administração designar sua diretoria executiva composta de 10 integrantes, além de um chefe executivo oficial, se ou a quem compete liderar toda a diretoria, todos remunerados de acordo com os valores praticados no mercado para suas respectivas funções. É vedada a nomeação para cargo e emprego remunerados do cônjuge, companheiro, ascendente, descendente ou colateral até o terceiro grau dos membros do Conselho de Administração e dos membros da mesa diretora do Conselho Deliberativo. Boa noite a todos. Doutor Ademar, Carlos Miguel, da Rádio Transamérica de Recife. Em termos de percentual, não há possível SAF, qual o percentual do investidor, qual o percentual fica para o esporte no futebol? E eu queria que o senhor pudesse resumir um pouquinho em relação às próximas eleições. Só para ficar claro até para o torcedor entender, nessa eleição continua do jeito que está, eleição direta, eleição indireta só em 2027. É isso? Vamos lá, essa parte da eleição para ficar bem claro para você, nessa eleição de agora, desse pleito, é eleição tradicional, você vai votar para presidente, vice-presidente, presidente e vice-presidente do conselho deliberativo, mandato de dois anos. Então, ao final de 2026, na nova eleição, caso o estatuto seja aprovado na Assembleia Geral de Sócios, aí sim, você vai votar numa chapa composta por um conselho de administração que já vai estar todo identificado, então, esse conselho de administração vai ter um presidente, um vice-presidente e três conselheiros, ou seja, você já vota, o sócio já vota nos cinco, afora, o presidente e o vice do conselho deliberativo. Então, vai ser uma eleição tal qual essa, sendo que ao invés de você votar numa chapa com quatro, você vai votar numa chapa com sete pessoas para um mandato, aí sim, em 2026, e o nosso estatuto agora sendo aprovado pelo sócio para mandato de três anos, não permitida a reeleição do presidente do conselho de alinchação. 10%, 10%, que é o percentual mínimo do esporte. Essa, inclusive, é um dispositivo de lei, tá? Então, o esporte poderá, o percentual mínimo de participação do esporte nas ações seria de 10%. Não quer dizer, acho que a gente pensou junto, não quer dizer que na negociação futura não se tenha 30%, 40%, 50%, depende da modalidade que for discutida. E um outro aspecto, naturalmente, na negociação, ainda que, por exemplo, corresponda um percentual de 10% de participação, isso, primeiro, não afasta o poder de veto em relação aos temas que existe essa prerrogativa do clube, e não afasta que a participação que o clube tenha, outros temas também dependam de manifestação do clube. Então, eu posso ter menos ações e mais poder a depender da negociação que haja no acordo de acionistas. Boa tarde, Túlio, Jornal do Comércio. O novo estatuto vem como medidas protecionistas em relação à SAF para o esporte. Mas eu queria saber se, por parte de vocês e também com o diálogo com a diretoria, se essas novas ações em relação à SAF, ela é premeditada no sentido do interesse do clube em ter uma SAF no futuro. Ou se é mais um, ah, de repente pode vir, ou se é o interesse realmente do clube em, ah, vamos ficar de olho nisso, porque é uma tendência do futebol brasileiro, até grandes clubes do Brasil, tal qual é o esporte também, de ter uma SAF agindo nas ações do, não da associação, mas de uma sociedade aluna. Na verdade, esse é um interesse, esse interesse de fazer ou não vai ser um interesse de gestão. No momento oportuno, isso vai ser discutido caso haja uma proposta, uma oferta, enfim. não cabe a quem está elaborando uma proposta de estatuto estar discutindo isso. Apenas nós nos preocupamos em modernizar o estatuto, para que o estatuto autorizasse que isso pudesse vir a acontecer. Do jeito que estava, era impossível. Você não podia nem discutir a possibilidade de se ter uma negociação, uma SAF com o estatuto vigente. então nós alteramos para autorizar. Logicamente, se ela vai acontecer, é uma questão de gestão. Eu acho que cada um aqui tem sua opinião própria sobre isso. Eu, pessoalmente, acho que o futebol moderno não comporta mais... A gestão cada vez mais exige corporações. Eu acho que não se viabiliza. Eu acho que o esporte... Nós temos isso como um padrão. uma realidade hoje mostra que a gente está na luta para subir para a Série A e, se subirmos, a tendência é administrar para que o clube não desça para a Série B no ano seguinte. E eu acho que isso não é o que o torcedor do esporte quer. O esporte quer um clube que tenha condições, uma gestão que tenha condições de permanecer com o esporte onde ele merece estar, que é sempre na Série A. Então, essa é uma visão geral, mas vai caber a direção eleita optar e trazer para o sócio e o sócio vai decidir isso no momento oportuno. Isso. É importante colocar qual é a dinâmica de um eventual desse sentido. O estatuto, quando aprovado, estabelece, em primeiro lugar, que a Constituição vai ter que ter previamente um estudo tanto dos ativos do clube quanto de possíveis modelagens depois isso é submetido ao Conselho de Administração. Ele aprova ou não aprova a proposta que advier da adequação a esses estudos. Isso é levado ao Conselho Deliberativo do Clube que aprova ou não aprova e as regras de funcionamento da SAF, o estatuto e a coordenação nesta, etc. O estatuto será submetido à Assembleia Geral e a Constituição e o funcionamento da SAF será acompanhado por uma comissão especial designada pelo Conselho Deliberativo. Então, desde quando se pensa em fazer, já tem uma moda de como se deve fazer o estudo até quando estiver funcionando, está tudo já aqui delineado pelo estatuto para ver, como a gente já disse antes, segurança, vantagem para o esporte e transparência e controle. Está tudo aqui nessa proposta de estatuto. Boa noite, pessoal. Sobre a questão do CEO, como fica a definição desse CEO e, na prática, até onde vai o poder dessa figura, dessa pessoa na constituição ali do modelo de gestão do clube? É, o CEO é um funcionário do clube, tá? Deixar muito claro isso. Ele não tem, ele não faz a gestão política do esporte. O CEO é um funcionário contratado pelo Conselho da Administração, quando estiver vigente, ou pelo presidente do clube. se no próximo bienio o presidente é assim entender, mas é um funcionário do clube. Então, ele vai, o estatuto, quando a gente faz a disciplina, as funções do CEO, nós já trazemos as atribuições específicas dele para que vocês tenham uma ideia. no artigo 85, só para, compete ao presidente, que é da competência do presidente do Conselho da Administração, dirigir os trabalhos do órgão, compete ao presidente do Conselho da Administração, dirigir os trabalhos do órgão com auxílio direto da diretoria executiva, cabendo, dentre outras atribuições, contratar, demitir, conceder licença ao chefe executivo oficial, CEO, e demais membros da diretoria executiva. Então, a competência, a contratação e a demissão. Quando a gente vai para a competência do CEO, isso também está disciplinado no estatuto. Então, compete ao chefe executivo oficial, em auxílio, a representação do Conselho da Administração, a Administração Geral dos Portos, elando pelos seus bens e interesses, cabendo-lhe. Fiscalizar, cumprir, fazer cumprir esse estatuto, os regulamentos, os regimentos internos, toda a legislação específica, executar as resoluções dos demais órgãos do esporte, em especial as diretrizes e metas impostas pelo Conselho de Administração. Segundo, prestar sempre que solicitado todas as informações necessárias aos órgãos da administração e fiscalização, convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva, despachar o expediente, expediente normal do clube, contratar, demitir, suspender e licenciar funcionários e empregados do clube e fixar os seus salários, respeitando as disposições legais e estatutárias, bem como o plano de cargos e salários e negociações coletivas vigentes, assim como as diretrizes e metas do Conselho de Administração, autorizar o empenho de despesas, firmar títulos de crédito e realizar movimentações financeiras. São várias atribuições, mas vocês já devem ter notado que são atribuições administrativas do dia a dia do clube, todas elas delegadas pelo Conselho de Administração com previsão no estatuto. E como são questões administrativas, não fazia sentido nenhum, talvez possa vir a ser uma pergunta, é por que o CEO não veio na chapa para ser eleito? Justamente porque ele é um cargo de confiança, de gestão, é um funcionário da empresa, que a qualquer momento ele não pode ter um cargo vitalício de não estar submetido a uma admissão quando cometer uma infração. Só um acréscimo aí que a Demar colocou, que essa questão do CEO não é uma novidade que esse estatuto está trazendo, essa previsão já existe hoje da possibilidade de você ter esse cargo, tal qual a própria Demar já informou que já teve em algumas outras gestões, mas o principal é que ele é um funcionário que ele vai precisar entregar. Então ele vai ter metas estabelecidas, vai ter controles estabelecidos e vai ter o conselho da administração ou nessa próxima gestão o presidente e o vice-presidente que vão poder deliberar e em caso de não entrega das metas e dos resultados esperados, ele pode ser desligado do clube de imediato por decisão do presidente e do vice. Então há um controle e se ele não entregar, como em qualquer outra empresa, no Jornal do Comércio, no Diário de Pernambuco, se você é contratado para determinado mistério e você não entregar aquele resultado, você vai estar sujeito a avaliações periódicas dos seus superiores, que no caso é o presidente e o vice ou o conselho da administração e podendo ser demitido como qualquer outro funcionário da empresa. Lembrando que a gestão política do clube permanece com o conselho da administração. Perguntas foram feitas assim na sessão do conselho da liberdade, ah, mas a gente coloca um CEO e o cara quer tirar o clube de uma competição. Isso jamais vai acontecer. Primeiro que não é atribuição do CEO com previsão estatutária, tá? E segundo que essa atribuição é do conselho da administração e não dele. Boa noite a todos. Doutor Ademar, em relação às funções do próximo executivo, o presidente executivo, ele vai ser regido a partir do estatuto que vai entrar em vigor ou através do que está em vigor atualmente? Porque o estatuto ele visa um presidente do conselho de administração, só que não haverá um presidente do conselho de administração, mas sim o presidente do executivo tal qual ocorre atualmente. Ele vai seguir o antigo ou o próximo estatuto? Essa é uma pergunta. E a segunda pergunta, por favor, é por que as regras do novo estatuto já não vão valer nesta eleição? Por que vocês optaram por apiar essa regra? E eu queria saber se de repente existe alguma coisa no estatuto atual que impede que vocês tenham promovido essa modificação já agora, em dezembro? Essa é uma ótima pergunta porque isso norteou muita discussão aqui da comissão. Veja, o estatuto ele entra em vigor, ele passa, não é que ele não vai servir nada para a próxima gestão. Só as questões que estão afetas ao processo eleitoral é que não estará em vigor a partir da publicação dele que será posteriormente ao processo eleitoral. Por que essa opção? Por que essa opção? Nós respeitamos aí a questão das clausas do processo eleitoral comum, da questão constitucional, inclusive, de que era, nós entendíamos, inicialmente a gente discutiu isso e entendíamos que deveria ser a aplicação de imediato, inclusive, do processo eleitoral. A comissão tinha esse entendimento. Nós chegamos a reverberar isso aqui no próprio conceito. Mas, primeiro, houve um atraso do processo que terminou trazendo a Assembleia para muito próximo do processo. Já havia uma discussão se nós deveríamos, no ano eleitoral, fazer essas mudanças no estatuto. nós tínhamos vencido isso inicialmente. Mas, com a aproximação do pleito, até para evitar que uma discussão de que o estatuto tinha sido criado era o estatuto casuístico para o processo eleitoral, nós tiramos só do estatuto, por isso que nós vamos publicá-lo após o... as normas justamente especiais em relação à eleição. O estatuto passa a vigorar. Se tiver um senhor do clube, ele vai ter que obedecer as competências que o estatuto prevê para ele, porque o estatuto já vai estar em vigor só em relação às normas eleitorais. Como a chapa era eleita no estatuto anterior, logicamente ela não pode ser eleita para um triênio, porque o estatuto anterior previa um biene. Então, é só em relação a isso. As demais atribuições, a questão da comissão, a comissão de ética e disciplina ela vai ser criada a partir do próximo ano, claro que vai. O sócio vai ser punido com base no estatuto novo, claro que vai, porque já vai estar em vigor. Só aquelas normas que são, se referem ao processo eleitoral. Então, o conselho de administração, como ele é eleito pelo sócio, então, o sócio não vai elegê-lo e aí ele não vai poder exercer as suas funções. A competência seria do presidente, do presidente como nós estamos acostumados a ver. A Yuri é que hoje se fosse contratar um senhor e o próximo presidente fará a contratação respeitando a sua competência ao que o estado tem. O CIT ou o Manchester quisesse fazer, eu como torcedor ia ficar muito feliz. Mas, se houvesse essa negociação, claro que isso vai ser discutido internamente, mas a implementação da SAP só pode ocorrer após a vigência do atual estatuto. Então, a vigência será a partir do dia 5 de janeiro, né? 5 de janeiro. Então, você pode discutir até lá, mas, se houver para se concretizar, se o Conselho, a Assembleia Geral dos Sócios não aprovar esse estatuto, aí nós vamos, só para adiantar para você, o que é que nós vamos submeter aos sócios? Se ele aprova ou se ele desaprova? Se ele não aprovar, nós vamos ter que reformular o estatuto e apresentar novamente, até que os sócios, eles aprovem. se eles disserem não na votação, não aprovam, a maioria for nesse sentido, a SAF só vai ser criada quando um outro estatuto for submetido e aprovado. Por enquanto que os sócios rejeitarem esse estatuto, nada pode ser alterado, vai ter que aplicar as normas de resenha do estatuto anterior. Aí, então, a rigor, ou o sócio diz sim na Assembleia, ou não se tem a possibilidade de SAF. Silvio vai dar uma palavrinha aqui. Só para deixar muito bem claro que estão aptos a votar, aqueles sócios que integraram o quadro social do clube a partir do dia 4 de outubro de 2023, são sócios titulares, possuem mais de 18 anos de idade e estejam em dia com as suas obrigações pecuniárias. A Assembleia Geral vai ter início às sete e meia da manhã e término às quatro horas da tarde aqui na ilha. E como foi adiantado, será em forma de cédula, em que o sócio vai optar pelo sim ou pelo não e depositará na urna para a votação. Mais alguma créssimo? Sim. E no dia da Assembleia, disponibilizaremos pelo clube, tanto o estatuto como um QR code para que o sócio possa conferir e dar uma lida novamente no estatuto. E além disso, o que eu acabei de lembrar, será disponibilizado no site um link para que o sócio coloque o seu CPF e verifique se ele está apto ou não para votação. E além disso, também o estatuto já está disponível na sua íntegra no site do clube. Ademar, me dê licença. Eu queria dizer a vocês que eu participei desta comissão como um representante da velha guarda, como um conservador. E vocês estão vendo os novos dirigentes do esporte. A capacidade, o tirocínio, o amor pelo clube, isso é importantíssimo e acho que esse foi o maior lucro dessa comissão de preparar o estatuto do clube. Muito obrigado. Ok, pessoal? Alguém quer mais alguma coisa? Vamos lá, vamos lá, a gente está aqui para responder, não tem... Só porque é uma oportunidade para que você esclareça, a audiência aqui agora, confundindo muito estatuto com SAF. Tá. Mas, só para esclarecer para o torcedor que está ao vivo agora, o sócio que está dizendo, caramba, vai ser aprovado, eu vou perder, o estatuto vai ser aprovado, eu vou perder poder. Como é que vocês colocam para o torcedor que está carente dessa informação, o convencimento que ele vai continuar com alguns poderes, aliás, com poderes? Obrigado. essa é uma preocupação de que a instituição da SAF não altere a cultura do clube, a história, não desconsidere as tradições, não diminua o poder do torcedor, etc., está presente no estatuto, está presente em todos aqueles instrumentos que a gente tratou. o Conselho Deliberativo terá um grande poder de controle sobre a SAF, na forma como está colocado, por meio de uma construção de uma comissão permanente de acompanhamento que deverá contar obrigatoriamente com profissionais de determinadas categorias e determinadas qualificações. O clube continuará tendo, terá o poder de veto sobre vários temas relevantes na SAF. Obrigatoriamente, o clube participará com o representante que ele escolha de todas as instituições da SAF. Na verdade, o que a proposta do estatuto busca é exatamente equilibrar a possibilidade de manutenção da SAF, de instituição da SAF, desculpe, com a manutenção do poder do clube sobre seus próprios destinos, claro, sem perder essa alternativa de modernização que é uma tendência que me parece um tanto quanto irreversível pelo menos a meu sentir na mesma linha do que a Demar pensa. É importante para que o sócio entenda que ele apenas está dando o aval agora para que um dia possa vir a SAF. Isso é primordial para que a gente não está transformando o clube no a SAF. Isso é fundamental e vocês têm um dever de colaboração como instituições de informação de passar isso para o sócio. Eles não estão deliberando nada, eles não estão deliberando o futuro do clube, eles estão deliberando que o clube é abrindo o leque de deliberações que ele vai participar. É o exemplo que eu dei. Eu gostaria muito que o clube tivesse uma SAF, vamos lá, do Manchester, como o Bahia teve do City, do Liverpool, enfim. Mas o sócio lá no futuro, ele vai deliberar, eu não quero, eu quero uma instituição nacional, eu quero uma empresa nacional que entre, eu quero um grupo de acionistas, enfim, ele vai ter esse poder de votar e dizer, olha, esse modelo que você está propondo, eu não concordo. Eu concordo com esse outro modelo. Então, esse poder que você está perguntando para o sócio, eles vão continuar a ter. Apenas agora eles estão dizendo assim, olha, eu estou autorizando que o clube discuta, que o clube traga uma proposta, que o clube possa fazer. Isso é fundamental. Eu acho também importante fazer um outro acréscimo. O esporte, diferentemente de outros, muitos clubes não é um clube estritamente de futebol. Nós temos atividades várias que a SAF não terá nenhuma pertinência a elas. A SAF apenas tratará de futebol, se for o caso devia ser instituída. E a segunda questão é que o clube não deixa de ter o seu patrimônio porque está expressamente vedado, por exemplo, que haja na instituição da SAF a alienação do patrimônio do clube. Essa é uma outra preocupação porque poderia estar presente nos ativos que iriam ser negociados com a SAF e eventualmente alguma outra coisa. Mas expressamente está proibido. A gente, como diria o doutor Silvio Pessoa, o esporte é uma instituição vocacionada para a eternidade. Nós estamos cuidando disso também. Acho que é uma preocupação de todos.